Boa noite pessoal, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Deixa eu já fixar o tema aqui. Boa noite, boa noite. Estou fixando o tema. Esperando o Davi entrar. Boa noite, Davi. Estou só fixando o tema, já te chamo. Boa noite pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Davi. Oba, oba, Vitor. Beleza, cara? Como é que está? Tudo bem? Tudo em paz, meu irmão. Olha, cara, graças a Deus. Está dando para escutar bem? Está, está sim. Está tranquilo. Estou maravilhoso. Davi, brigadão por ter aceitado o convite. É uma honra. Admiro bastante o seu trabalho. Então, eu acho que vai ser bem proveitoso para a gente esse encontro. Obrigadão, obrigadão. Bom, ontem eu fiz a primeira live dessa série, né? Aí, nessa primeira live, eu fiz uma exposição geral. Eu fiz basicamente, assim, uma síntese do filme, com comentários mais relacionados, assim, às características psicológicas de cada personagem. Aí, hoje, eu vou deixar para a gente, assim, mais livre, né? Eu acho que a gente pode ter uma liberdade maior de não se prender tanto, assim, ao conteúdo. A gente pode se prender ao conteúdo, se a gente julgar necessário. Mas, assim, vamos ficar à vontade também para falar da concepção artística, né? Da forma, não só do conteúdo, mas da forma também. Aí, assim, a primeira coisa que eu quero já colocar aqui é que os filmes do estúdio Ghibli, né? E talvez mais especificamente do Miyazaki, eles têm uma característica um tanto diferente, né? das outras formas de animação. Não só, eu acredito, não só pela influência oriental, né? Mas eu acho que pela própria concepção do artista, pela concepção de vida do artista. Nos filmes do Miyazaki, a gente percebe que há um privilégio de um estado contemplativo. Muitas vezes, tem cenas em que nada de especial está acontecendo, né? É como se a própria cena falasse por si, sem necessidade de você passar uma mensagem muito clara, né? E eu acredito que esse seja um dos grandes diferenciais. Você consegue perceber isso? E, assim, como você vê isso? Como você vê o diferencial dos filmes do Miyazaki, da viagem em Shihiri, entre outros, né? Ah, sim. A questão é que, assim, não adianta. Tem coisa que realmente não tem como explicar. Não tem como narrar. Existem eventos ou processos que acontecem no interior do ser humano que ele não tem como explicar. Por mais que ele tente explicar, ele não consegue. Então, por exemplo, essa é uma natureza dos sentimentos. Por exemplo, né? Quando ele tem um sentimento específico, dificilmente ele vai conseguir colocar aquilo em palavras. Ele vai ter que falar aquilo por muitas horas para tentar explicar o verdadeiro sentido e propósito daquele sentimento, né? E, geralmente, as pessoas só vão entender por associação. Elas não vão entender aquelas palavras, né? Então, eu acredito que, muitas vezes, é um recurso que o próprio Miyazaki queria usar. Isso é transmitir determinadas coisas que não tem como você colocar numa narrativa específica. porque ele só pode ser sentido e percebido por analogia, por uma comparação a si mesmo, né? Então, geralmente, esses momentos, esses desenhos dele, assim, são momentos como se tudo parasse dentro da gente, né? Como se ele quisesse realmente despertar um determinado sentimento. Aquele que recebeu esse recurso por causa disso que ele quer fazer isso, que ele faria. Eu vi um vídeo seu, eu não lembro exatamente qual foi. Se eu não me engano, foi um vídeo que você falou sobre o Espírito Santo. Em que você fala, assim, que a gente tem uma experiência, essa experiência, ela é silenciosa, essa experiência, ela é basicamente incomunicável. E você transfere ela para o nível do pensamento, né? Aí, da experiência para o pensamento, você já perdeu alguma coisa, né? E depois do pensamento, para a verbalização, você perdeu um outro ponto, e da verbalização, para o que o outro compreende você. É como se você fosse pegar água no poço e voltasse com a cumbuca quase vazia, porque foi caindo no meio do caminho, né? Então, muito provavelmente, o intuito do Miyazaki em expor essa espécie aí de vazio, de silêncio, seja justamente isso. Tanto é que a boa parte das pessoas falam assim, olha, eu sinto uma coisa quando eu assisto que eu não consigo explicar, né? Explicar, exatamente. Esse efeito que o cara quer transmitir. O cara é um puta de um artista, isso não é qualquer artista que consegue fazer isso aí. Eu acho que, assim, mesmo eu nunca consegui fazer isso aí no meu trabalho, entendeu? Transmitir essa natureza que desperte isso nas pessoas. O cara é um mestre, não tem o que narrar, né? Eu vi uma vez que perguntaram para ele, né? Pô, como é que ele conseguia fazer esses desenhos tão maravilhosos e tal, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu faço esses desenhos para as crianças. Eu não faço para os adultos, eu faço para eles. Você entende? Então, eu acho que essa disposição, uma certa disposição interior que o cara tem naquilo que ele realiza, você entende? Ele consegue transmitir determinados conteúdos naquilo que ele faz. A gente vê os artistas que também conseguiram fazer isso aí. O C.S. Lewis conseguiu fazer isso aí. no Narnia, o Tolkien fez isso aí no Oceano dos Anéis e vários outros autores que conseguiram transmitir isso daí. Mas eu acho que no cinema, o Miyazaki é um dos poucos que conseguiu fazer isso. Exatamente. Ainda mais na era moderna. Isso é muito difícil. É. Que é uma era que você tem um excesso de estímulos, né? Então, é uma pessoa que não está acostumada, quando assiste um filme do Miyazaki, fica com aquela sensação de tédio, né? Pô, cadê a ação aí, né? Cadê a ação? Cadê o movimento? Cadê a guerra? Exatamente. Se bem que, assim, o Miyazaki, ele tem até alguns filmes um tanto violentos, né? A própria... Aquele que você gosta? Eu esqueci o nome dele agora. Princesa Mononoke. Princesa Mononoke, exato. É bem violento. É sangrento. Só que, assim, ele consegue harmonizar bem a contemplação com a ação, né? Com a ação. Fica aquela coisa hollywoodiana demais, né? Ele consegue harmonizar ali. Isso é. A viagem de Chirinho, especificamente, ela tem uma ideia, uma proposta, assim, que é algo, assim, muito grande, tá? E que é uma percepção que ela deveria fazer parte, realmente, da vida humana. De certo modo, ela deveria ser assim. Você entende? Que é a proposta do amadurecimento, né? Agora, é o amadurecimento através da abnegação. Então, é o indivíduo que perde-se a si mesmo para que outro tenha, né? Então, a Chirinho começa lá com aquela menininha meio animada, que tá triste porque o pai vai mudar. Aí, os pais dela viram porco. Aí, ela fica desesperada, né? E, assim, a primeira tentativa de solução de problema que vem pra ela é tentar desfazer esse efeito pros pais. No decorrer da história, ela acaba meio que deixando os pais em segundo plano. E começa a tratar da necessidade alheia que tá do lado dela. Você entende? Só assim, isso leva ela a conseguir libertar os pais de verdade. Quando chega no final da história, ela é outra pessoa. Completamente diferente daquilo que ela era no começo. Até em níveis mais superficiais, né? Ela era uma menina extremamente desajeitada. Ela batia a cabeça na parede, né? Ela tava sempre falando coisa que não devia, enfim, esquecendo de... Esquecendo do básico, né? Esquecendo aquelas regras básicas de falar obrigado, etc. Completamente. Aí, no final, assim, ela passa para um estágio. Só que, assim, o que eu acho interessante em Shihiro é que ela passa para esse outro estágio de uma forma muito natural, né? Ela não... Ela não é aquela pessoa que pensa muito sobre as regras, né? Ela já intui logo o porquê dessas regras, né? Ela já... Ela tem uma percepção muito imediata das coisas, né? Muito imediata. Exatamente. Porque é esta percepção que o ser humano tem que ter. Ele não tem que pensar numa problemática, se entende? que ele não tem como solucionar. Não, o problema que existe é aquele que está diante de você. E, a partir daquele momento, ela vê, não, tipo, o Haku está com problema. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Porque está aqui na minha frente e eu tenho que fazer. Você entende? Assim é o bebezão lá. É a mesma coisa com cada personagem. É isso que acontece. Você entende? Então, esse processo que o ser humano deve ter, ele não deve viver a vida dele baseado na problemática futura dele. Ele tem que viver a vida... E amadurecimento que se trata disso. De você ficar diante dos problemas que estão diante de você. E, principalmente, diante do problema do próximo, que nem eram dela. Exatamente. É muito curioso isso, que, na medida em que ela serve, as coisas vão acontecendo para ela quase como um passe de mágica. Exato. Ela não busca o próprio benefício. só que, naturalmente, ela é beneficiada. Pois é. Tudo que ela toca dá certo. Dá certo. Exatamente. Esse efeito é o que o ser humano deveria fazer. O propósito humano, você entendeu? Não é pensar no próprio sofrimento, mas é tentar consolar o sofrimento alheio. Você entende? Jesus Cristo não pensou no próprio sofrimento. Porque, se ele tivesse pensado, ele não teria feito aquilo que fez. você entende? É esse que é o negócio. É esse que é o propósito final da vida humana. É fazer isso daí. Mas, para isso, vai ser um exercício que o cara tem que querer. A pessoa tem que querer fazer. Você entende? Não é o sentimento que vai empurrar para isso. Não. É uma necessidade. É uma percepção da realidade diante dela. E não em projeções futuras ou imagens abstradas do conceito da vida. Você entende? Então, isso é que é muito impressionante. Agora, o cara conseguir transmitir esse tipo de coisa num desenho, velho, num ar, cara. Meu Deus do céu. Isso é um milagre, você entende? É, não, realmente. E, assim, por falar nessa questão de servir, uma peculiaridade que eu vejo nos filmes do Miyazaki, que ele, inclusive, confirmou numa entrevista. Eu trouxe até um trecho de uma entrevista dele aqui, que o pessoal do Estúdio Ghibli Brasil publicou recentemente na página deles. para comentar justamente essa questão dos relacionamentos amorosos no filme do Miyazaki, que tem uma tônica bem diferenciada. Eu vou ler aqui um trecho. Ele fala o seguinte. Tornei-me cético em relação à regra não declarada de que apenas porque um menino e uma menina aparecem na mesma história, um romance deve acontecer. Em vez disso, quero retratar um relacionamento um pouco diferente, em que os dois se inspiram mutuamente para viver. caso consiga, talvez esteja mais perto de retratar uma verdadeira expressão de amor. Pois é, é isso mesmo. Não é uma coisa... Então, se crê no Princesa Mononoke, você entende? É esse que é o negócio. Amor se trata de um exercício da vontade. Eu quero fazer. Você entende? Você cata lá de uma chitaca, ele é um personagem que ele quer fazer o que é certo, ele quer fazer o bem. Independente daquilo que os outros vão fazer. Se a maioria não compreende ele no começo do mesmo modo com a Xeriro a maioria não compreende as ações dela. Você entende? Por que ela faz aquilo lá? Você entende? Não, mas eu tenho o que fazer. Isso é um voto. É um compromisso que se assume para o resto da vida. E é diário. É todo dia que o cara tem que fazer. Não é uma vida que dói, abandona e se dame. Não, não é assim. Todo dia. Isso não é uma coisa fácil. Apesar de ser simples, não é uma coisa fácil de se fazer. É muito difícil para o ser humano fazer isso daí. em especial aqui no ocidente, onde a tônica do romantismo, a ideia de que a felicidade vem através de relações românticas, ela impregna a gente desde a mais tenridade. A única manifestação de amor que existe é essa. Então, tem uma outra referência. A única imagem proposta é essa. Estava tu com os amigos aqui em casa, a gente estava falando justamente sobre isso daí. Falei, cara, a Hollywood, cara, foi o principal, cara, disseminador dessa ideia doente, você entende? De que amor é um mero sentimento. É uma coisa esperta, que é uma coisa romântica. não é isso daí. Ela também pode ser isso. Mas ela não é isso, não é disso que se trata. Então, amor é um pouco disso da vontade. Sim, sim. Até faz sentido que ela, veja, até existe um espaço para esse tipo de manifestação, só que ela tem que vir como uma espécie de expressão natural de uma outra relação já mais consolidada. Então, assim, quando eu coloco isso como uma causa e não vejo como um efeito natural de um amor verdadeiro, aí eu troco completamente a prioridade das coisas. Exatamente. Exatamente. E, no final das contas, é isso que todo mundo busca. Todo mundo só consegue enxergar amor caso ele tenha algum agrado sentimental. Se não tem esse agrado sentimental, se não tem essa satisfação das próprias paixões de alguma forma, não é amor. isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro ele vem... Não é assim, filho, que funciona. Amor não se trata, você entendeu, de autossatisfação, mas vai se tratar daqui do compromisso que você tem de satisfazer o outro, nas necessidades que ele tem. Não é nos desejos que o outro tem. Não, é nas necessidades que ele tem. É disso que se trata. Você entende? Um exemplo que a gente tem dessa distorção amorosa que você tem é a própria imagem atual que se faz da pessoa de Jesus Cristo. Então, a imagem de um cara todo bondoso, cheio de sorrisos e de carinhos, de não, irmãos, é uma coisa meio viadinha. É essa imagem que se faz. Uma coisa meio frota. No entanto, no evangelho, eu quero que alguém me cite, cara, alguma passagem que Jesus deu uma risada. Então, acho que tem uma ou duas que falam que o senhor sorriu. Porque normalmente não. O filho do homem tem a face da pedra. Isso não era uma pessoa assim. Entende? Era uma pessoa objetiva. Entende? Então, é isso? Essa é uma distorção de amor? Sim, sim. Que foi colocada. É uma espécie de projeção. As pessoas têm uma necessidade de dar uma forma específica ao amor. E acreditam que se o amor não estiver dentro de uma certa característica que nós consideramos como bom, então, se não tiver isso, não é amor. É basicamente assim, o que ocorre muito também dentro dessas projeções é uma tentativa de vivenciar o paraíso na Terra. eu não tenho paciência para ver o paraíso como é. Eu quero ele aqui agora na pior acepção do termo. Não é aqui agora no sentido de uma presença viva, mas é no sentido de que eu quero fazer com que o amor tenha a minha imagem e semelhança. Exatamente, cara. E não dá, velho, não tem como fazer. o ser humano tem que entender a condição natural humana. A condição natural humana é de servo, não de senhor. Então, em essência, Deus nos ama como filhos. De fato, ele ama como filhos. Mas a condição humana nesse mundo é que ele serve. A gente vai servir. Ou a gente serve as nossas próprias paixões, ou a gente serve a vontade de Deus. Acabou. Mas a gente vai servir. A gente tem que servir. Essa é a nossa natureza. Então, o indivíduo, necessariamente, ele vai servir nem que sejam as necessidades dele. Isso é, por mais que um papo seja bom, ele seja agradável, o cara vai ter que parar para ir no banheiro. Você tem que parar para comer, para dormir. Então, ele é servo até mesmo das suas próprias necessidades. Então, isso é uma condição que a gente está. Tem que entender isso aí. Perfeito. Eu queria tocar num ponto, Davi, que é o seguinte, para que a gente compreenda esse amor ao próximo, é necessário que a gente compreenda que a gente foi amado primeiro. Aquela ideia de que a gente está sendo carregado de algum modo, a providência está nos regendo. No próprio filme, você percebe isso, por exemplo, Niro está numa condição absolutamente maluca. Os pais viraram porcos, ela está num mundo cheio de seres cabulosos, e assim, o mais fácil de acontecer ali no caso de qualquer pessoa é o desespero. É lógico. Só que ela assume uma postura de que não, eu vou fazer aquilo que deve ser feito. Então, é perceptível nela uma confiança que não vem dela. essa confiança só pode vir de uma realidade maior. Então, é muito interessante a relação do filme com a providência e o fato de que eu estou sendo cuidada, eu estou sendo cuidado nesse exato momento, basta eu fazer o que eu tenho que fazer e que as coisas vão dar certo. vão dar certo. É a fé, né? É a fé que ela pode não ter uma linguagem específica e transparente no filme disso. Então, fica perfeitamente claro que é fé. Ela tem fé e tem uma fé nessa esperança. De certo modo, vamos dizer, um tanto desse amor, ela recebe lá o Haku. Ele não sabe por que não, eu decido, eu tenho que ajudar você. Então, eu tenho que dar um pouquinho disso aqui para você. O pouquinho que ela recebe já é o que basta para o caminho dela. Para o quê? Para que ela não esqueça quem ela é. Porque se assim o ser humano permitir, nesse mundo das paixões, ele vai esquecer quem ele é, ele vai esquecer o próprio nome dele. Entendeu? E para que este fenômeno não aconteça, ele tem que lembrar realmente. Ele tem que falar, não, peraí, o meu papel é esse aqui, é esse que eu tenho que fazer. Senão, eu vou me perder. Então, é aquele momento que ela lembra do próprio nome. ela pega o bilhetinho e ela lembra, pô, enxerguiu o meu nome, não é sem. Eu já achava que era sem. É. Porque se perde mesmo. Sim, sim. Isso é, em um mundo, tá bom, em que, vamos dizer, o exercício da vontade, ele é limitado, tá bom, em determinadas imagens pré-determinadas, não se sabe por quem, seja pela sociedade, seja pela tua família, seja por que diabo for, você entendeu? Você se perde. Você esquece quem você é de verdade. Entendeu? Então, isso é um ponto muito importante que a gente deve observar no desenho, porque esse é um fenômeno muito comum nas nossas próprias vidas. Sim. Então, a partir do momento em que a gente acredita naquela imagem que é colocada pra gente, da realidade, a gente esquece o que a gente tem que fazer. A gente esquece o nosso próprio nome. Sim. Puta, sacada do cara pra isso foi genial, cara. Exatamente. também. É. E, assim, alguns símbolos muito bonitos, por exemplo, o Haku, ele não se lembra do próprio nome, mas ele lembra do nome de Shihiro. Então, assim, ao se lembrar do nome de Shihiro, também se lembra do nome dele, e aí eles vão se ajudando mutuamente, exatamente nessa concepção de amor mais elevado aqui que o Miyazaki fala. Outra coisa interessante também com essa questão do nome, da forma, Shihiro nunca deixa com que a imagem que os outros fazem, uns dos outros, seja maior do que a própria essência das pessoas. Quando o sem rosto aparece ali de uma forma completamente assustadora depois de ter engolido milhões de pessoas, Shihiro sabe que por trás daquela maldade ali existe existe uma essência ali que está carente de alguma coisa, né? Exatamente. É esse o negócio que tem que ela começa a perceber de realmente apostar no bem da coisa. Ela aposta no bem até da própria Yubaba. Ela aposta no bem. Para chegar ao ponto no final do salário e chamá-la de vovó. É, exatamente. Tem carinho ainda, assim, entendeu? Da pessoa que queria ferrar com ela, queria escravidar com ela. Esse exercício da bondade, essa questão da bondade que o Miyazaki consegue transmitir nos desenhos dele, cara, isso é uma coisa mágica, cara. O exercício da bondade. O bem vence, cara. Só que o bem só vai vencer se as pessoas escolherem por ele. Se elas não escolherem, ele não vai vencer. Eles têm que escolher. Está entendendo? É aquele momento em que você sai de uma bondade ingênua, porque Shihiro ela é naturalmente boa. Só que é muito fácil você ser uma pessoa boa e passarem a perna em você. Então, ela vai ter que adquirir uma força que ela não tinha. Exatamente. a própria história ela é uma saga com relação a isso, né? E volta a noção de escolha, né? Ela já é naturalmente boa, só que tudo aquilo que é natural você não escolheu, né? Exatamente. E é aquela bondade que ela tem que é uma coisa passiva. Ela é passiva naquilo. Não é uma coisa que ela decidiu fazer. Isso é a partir do momento que ela decide fazer aquilo lá, ela vai se tornando cada dia mais forte. cada dia mais decidida do certo que ela tem que fazer. Você entende por quê? O efeito que tem. O bem tem esse efeito, né? A gente vê que, por exemplo, em outras histórias, os miseráveis, esse que é o efeito que dá no rolamento. Não, ele decide por fazer o bem. E o bem vai tornando ele cada dia mais forte e mais decidido. E o compromisso que se forma com aquilo a pessoa nunca mais consegue largar. Por isso que a gente quando termina a história ela é outra pessoa completamente diferente daquilo que ela era. E, por incrível que pareça, já criou uma segunda natureza, né? Ela passa a ser boa de uma nova forma e ela passa a ser naturalmente boa também. Só que, com uma natureza já mais sábia, ela já passa por uma série de experiências. Então, não deixa de ser natural. É aquela história, né? Tudo que você transforma em hábito, você torna aquilo seu, né? aquilo passou a ser dela, né? É. Passou a realmente fazer parte dela, habitar nela. E é isso que é o negócio. Esse é que é o propósito do mundo. Ele vai ter que gerar esse bem, porque isso ele consegue fazer. Essa é a tomada riqueza que Deus deu pra ele, essa opção. Ele falou, olha, é o seguinte, você pode escolher pelo bem. Você pode fazer isso daqui. Mas você tem que querer. Talvez um dos maiores desafios que a gente tem e que está dentro do próprio filme é você pegar aquela pessoa ou aquela situação. Pode ser representado por uma pessoa ou por uma situação, enfim, de algo que é aparentemente mal, né? Por exemplo, Yubaba, ela parece uma vilã clássica, né? Exatamente. Só que, veja, demorou pra Chihiro poder chamar ela de vovô. Ela chamou só no final do filme. Ela chamou de vovô primeiro a Zeniba, que ela é uma bruxa melhorzinha, assim, né? Melhorzinha, exatamente. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer, de fazer essa espécie de alquimia interior, de transformar o mal no bem, né? E Chihiro consegue fazer isso só no final. Ou seja, não é muito fácil. Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Isso é muito difícil. Normalmente, o processo que acontece com o ser humano é a partir do momento que ele toma conhecimento de determinadas coisas e, automaticamente, começa a racionalizar uma série de argumentos pra tentar comprovar seja lá na porcaria que ele acreditar. O cara acreditar que aquilo é ruim, ele vai começar a montar uma série de argumentos na cabeça dele pra provar que aquilo é ruim. Então, do mesmo modo, vamos dizer, para um cristão, por exemplo, é lógico o raciocínio pra ele pra ele dar esmola. Isso é lógico que ele tem que fazer. Não, eu tenho que fazer isso daqui e dizer, pronto. Isso é uma coisa lógica que, muitas vezes, ele não vai ter uma série de argumentos pra provar aquilo pra ele. Ele vai concluir que é lógico aquilo. Você entende? Portanto, se você for um indivíduo que não acredita nisso daí, o cara vai dar uma série de argumentos pra ele não dar esmola. Não, eu vou dar porque o cara vai beber porque não sei o quê, porque ele vai usar droga e tal. Ele vai dar uma série de argumentos pra provar aquele egoísmo dele. Você entende? Normalmente, é isso que acontece com as pessoas. Então, do mesmo modo, isso poderia ter acontecido com a Chihiro, do mesmo modo que aconteceu com todas aquelas pessoas, aquelas criaturas que trabalhavam lá. Que, por isso, já tinham esquecido o próprio nome já há muito tempo. Eu já estava ao serviço daí o Baba e nem sabiam por quê. Eu tinha se perdido nesse ano. O que no filme é interessante que no instante em que ela se liberta, automaticamente ela vai libertando os outros. Eu comentei sobre isso ontem. A gente tem uma tendência de acreditar que é preciso que tudo mude primeiro, é preciso que tudo se liberte primeiro pra que depois a minha vida melhore. Exatamente. Só que Chihiro fala não, é preciso que eu decida para que as coisas melhorem, para que tudo ao redor comece a melhorar. Ela passa a ser um ponto de inspiração. Exatamente. Em vez da pessoa ficar esperando conquistar algo para fazer algo, ela viu o que tinha de algo para fazer naquele momento. E agora o que eu tenho que fazer é isso aqui. Porque esse é o futuro a Deus pertence. Não a gente fica visualizando e projetando o nosso próprio futuro segundo o nosso próprio conceito. o que é seu você vive somos criaturas do presente, meu filho. Então é agora que a gente tem que fazer. E ela vai encarando os desafios um por um. Que nem aquele negócio limpar a chão, tudo, aprender a fazer isso daí. Aprender a viver naquilo lá. Isso é resolver a problemática que ela tinha diante dela. De certo modo, a gente vê que é o seguinte, o Miyazaki sempre gosta de colocar a prisão de crianças em papéis principais porque normalmente esse é o pensamento de uma criança. É uma idade que ela perde no decorrer do tempo. No decorrer da idade. E ela começa a ver a vida dela baseada no futuro que ela projeta. E viveu o momento. Uma criança ter aquela problemática imediata. Eu vejo meus meninos aqui brincando. Os seus problemas que existem na vida deles é que eles vão estar na cara deles. É uma coisa muito simples. Então, de certo modo, é um tipo de vida, ela pode ser inocente, mas ela poderia ser vivida com maior consciência. Por parte de um adulto. Então, essa lição, talvez tenha sido uma percepção que ele tenha tido da mente infantil. Sim, sim. De certo modo, até assim, porra, eu acho que a gente deveria ter isso também. Deveia cultivar esse tipo de coisa. Esse pensamento do Miyazaki é uma coisa impressionante. acho que, cara, se uma pessoa famosa que eu gostaria de conhecer, seria ele. Com certeza. Esses daí eu gostaria. Com certeza. E é interessante que, assim, esse... Porque, assim, existe uma tendência muito grande, uma espécie de imaginação russoniana, de, assim, que vamos voltar à infância, voltar a um estado idílico e tal. Mas não é exatamente isso que ele fala, né? Ele trata, ali, é da inocência, mas não de uma ingenuidade, né? Não de um estado pré-verbal, né? Na verdade, a criança ali, ela está representando um símbolo. E mais do que isso, as crianças, geralmente, ali, elas passam por grandes transformações, né? Você pega, por exemplo, o meu vizinho Totoro, é uma criança muito... Eu acho que aquela... a irmã mais nova deve ter, o quê? Um cinco, seis anos? É muito nova. Só que ela já passa por um processo de que a mãe está doente no hospital, e que a irmã some, e ela vai atrás. Enfim, é uma série de desafios que coloca ali, olha, não é que você vai aqui fazer uma espécie de elogio da inocência pela inocência. senão, é uma inocência que está repleta de riqueza que precisa se atualizar. Exatamente. Exatamente. É esse que é o fator de amadurecimento da coisa. E é isso que as pessoas aprendem nas histórias materias. E o filho dele copiou bastante isso daí também, naquele Castelo Animado, naquele House Moving Castle, né? Esse processo de amadurecimento que o próprio mago sofre, que era um cara egoísta, infantil pra caramba, o cara só pensava em viver bem a vida dele. E é um processo que a necessidade diante dele faz com que ele fale, não, peraí, eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer, mesmo que eu perca minha vida com isso. É essa a aposta. Você entende? Que não é assim que você tem que viver a vida desse jeito, de forma infantil, não é isso? Mas estes valores que você tem de julgamento, isso daí você tem que preservar com você. Essa é uma lição que tem que carregar pro resto da tua vida. E esse, no final das contas, é a única herança que você pode passar pros seus filhos. Porque essa herança eles vão carregar também pro resto da vida deles. Qualquer dinheiro, qualquer bem que você faça pros seus filhos, eles podem torrar tudo. Pode deixar de valer, pode acontecer um monte de coisa. É claro, se você pode passar alguma coisinha pra ele começar a vida dele, legal, mas não é isso o mais importante, não. São esses valores que você fala, isso aqui, isso aqui você tem que preservar. porque se você não fizer isso aí, ninguém vai fazer por você, filho. Você tem que preservar isso aí. Cara, é muito incrível essa forma de linguagem que ele tem. Eu acho o negócio muito ruim. Tem uma, acho que é uma frase do Alexandre Dumas que ele fala assim, como é que crianças tão encantadoras se tornaram adultos tão cruéis? Ele fala assim, eu acho que a educação tem alguma coisa a ver com isso, né? Ou seja, se a gente tratasse de cultivar apenas aquilo que elas já são e que elas podem dar, ou seja, você só, enfim, fertiliza o terreno ali, deixa a coisa florescer naturalmente, né? É nesse sentido, né? Então, as coisas seriam bem melhores do que você... Bem diferentes. Essa foi uma lição, isso foi uma lição, cara, que eu aprendi com o meu pai, foi uma lição muito importante. Que eu tento, de certo modo, fazer a mesma coisa com os meus filhos. De uma maneira um pouco diferente, porque eu não sou igual ao meu pai. Que é o seguinte, ele fala, meu pai falava o seguinte, ele falava, ó filho, é o seguinte, ele falou, eu nunca chiei na vida de vocês. Ele falou, eu nunca fiquei mandando na vida de vocês pra falar, não, não faça isso, porque isso está errado, não siga este caminho por causa disso e daqui. Ele falou, eu sempre permiti que vocês escolhessem o caminho que vocês quisessem. Você entende? Sempre com a consciência, é o seguinte, olha, na verdade mesmo, meu filho, quem sabe o seu caminho é Deus, não é você. Você entende? Então aprenda, entenda essa liberdade que você tem e aprenda sobre o valor dela. Você entende? Perfeito, perfeito. Então, isso foi uma lição que ele ensinou pra gente assim, que foi uma coisa muito importante. E sempre tentar tratar os outros a partir desse ponto de vista também. Você entende? Sim. Por mais verdade que você possa falar pra pessoa, não adianta, a pessoa vai escolher aquele carro ou não. essa tônica é uma tônica que deve existir não só nas relações amorosas, mas é como se fosse o mesmo amor, é como se o amor que existe entre pai e filho, o amor que existe entre marido e mulher, claro que ele assume formas diferentes, só que a ideia é a mesma, é você despertar no outro aquilo que o outro tem que ser, de como você acreditou que deve ser, mas dentro da sua própria vocação. Então, é muito comum a gente ver, principalmente numa retomada de valores conservadores que tem surgido ultimamente, as pessoas acreditarem que educação é você colocar o filho numa certa fórmula, fazer com que ele vista certas roupas, claro que pode até passar por isso, mas se você confunde educação com isso e se esquece de cultivar as potências do seu próprio filho, a coisa se perde. A coisa se perde. Você vai gerar um monstro tão pior quanto os que tem hoje em dia. Isso não adianta, realmente não adianta isso. A gente não pode associar uma projeção de vida com a vida em si. isso é, acho que o maior problema que existe na modernidade hoje em dia é que é o seguinte, existem projeções pré-definidas de vida e qualquer um que fala que não quer seguir essas projeções é o louco. É tratado como um louco, como um pália, como uma pessoa irresponsável e você fala porra, não é isso daí, velho. Não, eu não quero seguir essas projeções, tá? Eu não acredito que isso aí eu não tenho prova de que isso daí vai me dar alguma felicidade de verdade pelo cartório, né? Então a gente pode dizer que de uma maneira bem grosseira a vida ela vai girar em torno de três pontos, né? Fama, riqueza e poder e as suas ramificações, vamos dizer assim. Então tudo gira em torno disso. Então se você fala pá, mas eu não quero nenhuma dessas coisas. Como você não quer? Seu louco é irresponsável, né? Como? Isso é uma loucura? Eu lembro minha mãe, cara, a minha mãe, ela tirou a gente muito cedo da escola, né? E ela percebeu assim, ela falou, puta, a escola, cara, ela desensina aquilo que eu ensino, velho, então não vou colocar lá não. Então o que é que ela? Quando ela fez isso, daí todo mundo, na família inteira, chama de louca. Fala, você é uma louca, você é uma irresponsável, como é que você faz uma coisa dessas? Entendeu? E o plano dela deu certo no final? Ela conseguiu ensinar esses valores pra gente? Entendeu? É. parece que isso tudo assim é uma herança burguesa, né? Do culto às aparências, né? Exatamente. É uma aparência de uma educação, uma aparência de uma modéstia, uma aparência de uma vocação, é sempre uma aparência de alguma coisa, né? Mas assim, a essência das coisas ela tem um tom de mistério muito grande, né? Muito grande. Exatamente. A pessoa tem que entender que é o seguinte, esse processo, esse desejo de realização é uma coisa muito individual, entendeu? É esse que é o negócio. Cara, teve santo que não foi reconhecido por ninguém na época dele, só foi reconhecido 100, 200 anos depois da morte dele, você entende? Então você fala, pô, peraí, mas o cara era realizado perfeitamente, você entende? Então, é esse que é o negócio, mas tem que parecer. se o cara parar de ser realizado, então ele é. É um mundo muito de mentira, muito fantasioso, você entende? É uma coisa de louco, para realmente enlouquecer as pessoas, vamos dizer, para elas perderem a afinidade com a sua própria natureza. É um plano diabólico, o negócio que você fala, você é diabólico, você entende? Exatamente. Eu entendi do meu caminho, do propósito pelo qual Deus me criou, cara. Cada vez mais afastado disso, né? É uma monstruosidade. Graças a Deus, a gente tem aí algumas pessoas que fazem coisas do tipo como o Miyazaki, tentando transmitir determinados valores que há muito tempo estão esquecidos. Há muito tempo. E dão uma pequena oportunidade de a gente visualizar aquilo, mesmo que de forma abstrata, a gente possa visualizar essa coisa. E fala, poxa, por que o mundo não pode ser assim? por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso ensinar meus filhos a fazer isso daí? Entende? Então, é esse que é o negócio. Graças a Deus, cara, que tem gente assim, que faz tipo de coisa. Parece que a primeira forma de você fazer renascer isso é justamente na arte, porque se você tentar se comunicar diretamente com a mente racional das pessoas, não vai, porque já que você tem que dar novas experiências para que surjam novos conceitos. Então, a partir daí que você vê a importância da beleza que tem ali na... Aquela beleza é muito didática, a beleza do Miyazaki é muito educativa. É claro que não que ele queira... Não sei, acredito que não seja tão proposital assim, mas é tudo muito rico. Eu estava, inclusive, falando ontem sobre a riqueza imagética no sentido de que cada cena é um quadro, cada cena é uma pintura. E cada quadro você fica horas observando. Então, assim, toda vez que eu vejo o filme, eu falei ontem e repito hoje, toda vez que eu vejo o filme, eu vejo novas coisas, infinitas coisas para serem vistas ali. Todo mundo que já assiste o filme fala, cara, toda vez que eu assisto eu vejo uma coisa que eu nunca tinha visto antes. É uma inspiração tremenda, meu, o cara tem. Você entendeu? É uma inspiração tremenda. E o cara, assim, está fazendo aquilo que ele pode fazer. Você está cumprindo com o papel dele. Você entende? Agora, é um indivíduo mesmo que pessoalmente vive de forma muito simples. Eu vi, nessa entrevista que eu vi com ele, o cara vestido, ele parecia um mendigo, o cara. O cara com a cara com a dor surrada, acendendo o cigarro. O cara é super simples. Ele não está atrás de projetar a imagem dele. Não, não, eu vou fazer isso aqui. Para isso, eu nasci para fazer isso aqui. E faz muito bem. E o cara faz muito bem. É mágico demais. É um negócio muito importante. De uma profundidade que, aparentemente, se o cara, se não quiser ver, ele não vai enxergar. já conversei com gente que assistiu esse tipo de desenho, eu falei, eu levei meus filhos para assistir. Pô, filme louco, tudo umas coisas, cabeçudo, não entendi nada. Falar, você tem muito fechão para comer ainda, filho. Para poder ver alguma coisa bonita. eu tive a oportunidade já de passar esse filme para os meus alunos, alunos bem novos mesmo. E todos gostam, é impressionante. Parece que essa percepção é uma percepção ou de crianças já mais velhas, quase adolescentes, que já deu tempo de viciarem em outras coisas, ou de adulto mesmo. A comunicação é direta ali. Então, não tem como você não se encantar ali. O problema é que as pessoas, assim, elas desprezam o silêncio. Você percebe muito isso hoje em dia. Você está em uma roda de pessoas, tem gente que fala assim, não, fala de alguma coisa aí. Vamos falar mal de alguém, mas não vamos ficar em silêncio, não. O silêncio, o pessoal foge do silêncio que nem o diabo foge da cruz. Impressionante. E a questão é que, uma vez o cara mostrando, esse tipo de coisa, isso é, para as pessoas entenderem a beleza daquilo, é esse que é um ponto interessante. Isso é, o indivíduo mesmo, alguma semelhança com aquilo, ele tem que ter. Senão, ele não vai entender. Exatamente. Ele não vai ver isso aí. Exatamente. às vezes os meninos, eles pedem aqui, nossa, graças a Deus, o pai, vamos ver de novo, aí, o viajante. Vamos. Bom, é essa semelhança que eles estão criando. Eu ponho a mão para o céu, você entende? Aham. Porque às vezes vêm umas porcaria. Agora eu cheguei em um acordo com eles que é o seguinte, ó, vocês podem ver duas porcarias, mas vocês têm que ver dois filmes bons também. Aí teve a sequência porcaria, assistiram umas porcaria e filme de terror. Assiste de filme de terror para ficar com medo. Tudo bem, pode ter. Mas, ah, você vai ter que enfrentar o medo de vocês, vou ter que enfrentar o medo de vocês, cara, não vai ter jeito. Entende? Mas, geralmente, eles pedem para ver as coisas boas também. Então, principalmente, esses desenhos eles pedem para ver. Pô, pai, vamos ver de novo? Vamos, vamos lá. Vamos sentar todo mundo aqui, fazer uma pipoquinha, um refrigerantezinho, um suquinho, vamos lá. Então, cara, põe a mão para o céu de ver que existe um tipo de semelhança. E tem um amigo meu que ele tem uma filhinha que ela tem autismo. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, põe os desenhos do Miyazaki, porque é um negócio muito colorido, muito bonito, muito sensorial, cara. Põe para ela ver. Beleza, aí botou uns para ela ver e botou a princesa Moronok para ela assistir. E aí ela assistiu o desenho e tem o príncipe e a shitaka, né? E ela gosta do Miguel, do meu filho. Ela pegou, ela vidrou no Miguel, assim, né? E ela já falou, não, porque tem o príncipe Miguel no desenho. Miguel, né? Mas ela vidrou a cara no desenho. Sempre vez, outra pega para ficar vendo de novo. É uma coisa, assim, muito bonita, assim, para ela, né? E olha que curioso, né? Quando você fala que o filme, ele é sensorial, é um sensorial que está ligado ao espírito, né? Não é um sensorial que é apenas a sensação, porque o sensorial que é apenas a sensação é justamente esses filmes de muito movimento, de muita ação, né? Então, é uma sensação que traz consigo uma verdade, né? Que traz consigo um elemento que está para além das próprias sensações, né? Aham. Exatamente. É uma questão, é esse que é o negócio, é um sensorial de afinidade ao do bom. Entendeu? Ele gera um outro tipo de sentimento na pessoa. Não é um sentimento comum. Não é uma coisa que a pessoa tira do bolso e ela tem por aí. Entende? É uma coisa que é rara de ver. É rara de acontecer. Às vezes, quando a gente escuta determinadas músicas dos clássicos, às vezes, eles despertam algo semelhante àquilo. É aí que a gente vê o valor de obra de arte que o cara está passando. Sim. Eu lembro de uma entrevista do Roger Scruton que ele falava o seguinte, um professor chegou para ele perguntando como é que ele fazia para despertar nos alunos dele um senso estético apurado e como é que ele fazia para os alunos começarem a ouvir bar. Aí o Roger Scruton fala o seguinte, olha, você não vai fazer os seus alunos saírem de música pop direto para bar, porque eles precisam, antes de ouvirem bar, eles precisam saber ouvir o silêncio. Exatamente. A gente não... Né? E aí, o que ele propõe? Ele propõe, olha, vai devagarzinho, faz uma escada assim, vai de um pop tranqueira, vai para um pop melhorzinho, aí você chega num folk, aí você chega num country, aí você... Pois é, foi assim. Aí chega um momento que você consegue contemplar, né? De fato, você vai apresentar um bar para uma criança que está estimulada sensorialmente ao extremo, você não vai conseguir. Exatamente. Minha mãe fez exatamente isso com a gente. Ela começou com algumas musiquinhas populares brasileiras, né? Aí foi melhorando essas músicas, né? Dali a pouco ela começou a colocar, colocava às vezes rock dos anos 50, 60, que já é um pouco melhor, né? E aí foi voltando no tempo, cara, até que chegou na música clássica. Então, eu lá com 15, 16 anos, botava lá o rigoleto para ficar ouvindo. Meus amigos chegavam e falavam, porra, porra, que merda é essa que esse cara com delicadeira? Fica na boca, você não sabe de nada, deixa eu ouvir aqui. Você entendeu? Então, é esse que é o negócio, porque ela fez esse processo, você entende? Porra, infelizmente, não tinha conhecimento dessa obra do Minha Sá, que eu acho que na época nem tinha muita coisa também, mal chegava no Brasil, do pouco que ele fazia, né? E só começou a chegar mesmo depois da viagem de Chilídeo. Foi o primeiro que ganhou, foi premiado, e o caramba e tal. E aí, o Oscar. foi só ficar famoso. Então, eu só fui ter contato com isso daí já pelo meio da década de 90. Foi aí que eu comecei a falar, esse cara sabe das coisas. O cara entende mesmo do que está fazendo. Não é à toa, não é um desenhozinho, uma aventurinha. Não, o cara sabe das coisas. Sim. Vamos torcer para que o Ocidente comece a fazer algo semelhante, porque a gente está no... Se tem um lado bom nessa globalização, é justamente isso, a possibilidade da gente ter contato com... A gente, eu acho que muito dificilmente teria contato com uma animação de tanta qualidade aqui no Ocidente. Então, é preciso que a gente faça algo semelhante de algum modo, porque, assim, esse silêncio que é tão forte, essa espiritualidade, que é tão forte no Miyazaki, ela está na essência do cristianismo também. Você vê que ele é uma... Tem vários símbolos de religiões orientais, mas você consegue fazer uma tradução para o cristianismo? A gente vê que, por exemplo, isso daí é uma coisa que o próprio Miyazaki tenta transmitir à sociedade japonesa, já que é uma sociedade que se tornou muito decadente mesmo. Está muito feia a coisa lá, a coisa lá não está boa. Você entende? Estava vendo um negócio, agora recente, isso é a quantidade de idosos no Japão que cometem crime para poder ir para a cadeia para ter alguém para cuidar deles, porque os jovens não querem cuidar dos velhos. Então, eles falam, não, na cadeia a gente tem o trabalho, alguém tem médico, alguém cuida da gente. Então, você tem idoso dando facada por lá para poder ir para a cadeia. Então, é uma sociedade que ela está mal, ela não está bem, já que ela não tem cuidado dos mais velhos entre elas. Você entende? Isso é baixa natalidade. Seus jovens não querem se casar para ter filhos. Eles querem curtir a vida. Então, é uma coisa triste que é um espírito que a sociedade japonesa também está perdendo. Então, graças a Deus os caras têm um cara lá que está tentando botar um pouco mais de valor real na vida das pessoas. Pelo menos na cabeça das crianças. Mas quem sabe um dia, daqui 20, 30 anos, ter algum resultado bom. Sim, sim. Vamos esperar os frutos, né? Acho que os frutos estão bem no começo ainda, né? Exatamente, é muito novo. A verdadeira mudança, ela exige maturação, exige tempo. Exatamente. Bom, Davi, eu acredito que seja isso. Eu tenho... Anotei aqui algumas coisas, mas eu acho que a maioria delas eu já falei. Você quer colocar mais alguma intuição do filme? Alguma percepção sua? Cara, eu acho que de modo geral, eu acho que quando as pessoas vêm, elas estão buscando um aspecto mais técnico, que seja essa visão de amadurecimento. Então, elas comecem a entender o que é amadurecer. Amadurecer não é criar barba na cara ou criar filhos. Não é isso daí. Não se trata só disso daí. Amadurecimento se trata de outra coisa. Se trata de saber bem as suas escolhas. Você entende? Descobrir sempre pelo bem. De alguma maneira, escolher isso daí. Então, é disso que se trata o amadurecimento. Então, é entender esse ponto. Que a verdade é isso que vai fazer com a gente humano. Senão, a gente não é diferente de um bicho. O ser humano, ele vive para cumprir, para satisfazer os seus próprios desejos e necessidades básicas. Ele é um bicho. Ele é um bicho que fala. É curioso como a ideia de amadurecimento, ela está muito ligada a isso que você falou. É uma passagem de fase. Mas é muito mais do que isso. Porque o amadurecimento é muito visto só no âmbito psicológico. Só no âmbito do fazer. Só que é muito interessante o quanto os próprios filmes do Miyazaki colocam o amadurecimento como um processo espiritual. Espiritual. Não é apenas um amadurecimento psicológico. O amadurecimento, ele é espiritual por essência. Ele é espiritual e, portanto, ele é uma experiência individual. Não existe um amadurecimento coletivo. Não existe isso. Não existe uma regra para todo mundo amadurecer. Não. É uma escolha do próprio indivíduo. Não é como eu falei. No espada e o baba, todas aquelas criaturas também passaram pelo mesmo processo. Todos eles esqueceram o próprio nome. Todos eles esqueceram quem eles eram. De verdade. Você entende? Pela escolha deles. Você entende? E aí a Chiviru teve uma escolha diferente. Ela foi contra aquilo tudo. Entende? O Hakuca era odiado por todo mundo. Ninguém gostava dele porque achava que ele era uma praga. E aí o baba falou ele não tem mais serventia para mim. Sim, sim. E ela falou não, pô. Eu vou salvar ele, cara. Eu vou salvar ele. Você entende? Então, esse é que é o aspecto. Você entende? De desafio que a pessoa tem perante ela e perante todos. Perante toda a norma. Você entende? De certo modo, ela poderia... Os revolucionários falariam que ela é uma revolucionária. Não, ela criticou o sistema. Não, mas não se trata de criticar o sistema. Você entende? Você entende? Se trata das escolhas que você tem dentro desse próprio sistema. Eu vou assumir ele por completo ou não? Vou seguir um outro caminho. Sim, sim. É de fato. É muito comum as pessoas pegarem o filme e tentarem encaixá-lo dentro de uma visão ideológica. Por exemplo, eu li algumas coisas assim... Eu li pouco sobre o filme. Só que eu vi algumas coisas relacionadas assim a... Ah, porque o Miyazaki ele é um grande crítico do capitalismo desenfreado. Aquele rio ele representa a poluição das indústrias. Pode até ser que seja... Que isso tenha uma ponta de verdade ali. Ele aproveita para colocar ali alguns elementos para se encaixar na narrativa total. Mas, pô, você ter um filme de tamanho e riqueza e você ficar vendo ali questões econômicas é sacanagem. É você reduzir, cara. É você... Cara, é você reduzir uma realidade simplesmente que você não pode compreender uma realidade maior. É esse que é o negócio. É você falar, não, você é o Anticristo e o Bill Gates. Você entende? Você fala, não, peraí. Você está reduzindo uma realidade simplesmente que você não pode compreender uma maior, meu filho. Sim, sim. Você está batendo as coisas ao seu nível. Você entende? Você não pode bater isso daí. A gente não pode. A gente tem que querer o quê? A gente crescer. A gente desenvolver. E não partir do princípio que a gente já chegou no máximo. não, já chegamos no top do top. Não é assim, cara. É uma coisa que o indivíduo tem que perceber. Falar, peraí, isso aqui é maior do que eu. Isso aqui está muito além de mim. Não é? Então, mas aí eu preciso da humildade do cara. Se o cara não quer ter, bom, paciência. Cada um vai escolher o seu próprio caminho. Sim, sim. Não deixa de ser uma forma de você lidar com o mundo de um modo muito racional, né? Porque, assim, veja, é tão claro, é tão evidente que a viagem de Shihiro trata de uma coisa muito mais profunda, né? uma visão de relance. Você dá uma olhada rápida pelo filme e você já intui isso, né? Então, é só você tentar encaixar aquilo no modelo mental, só se você fizer isso mesmo para que você tente ver pelo em ovos ali, né? Porque é muito explícito, né? A saga espiritual ali, que inclusive está no próprio nome original, né? A viagem de Shihiro o nome em português ele acabou não contemplando esse aspecto espiritual, né? Mas, tanto em japonês quanto na tradução para o inglês o aspecto espiritual é colocado, né? Colocado, claro, é evidente. E não alianta, aí as pessoas tendem a reduzir uma natureza maior, você entende? A algo que ela possa palpar, ou que ela possa entender, ou que ela possa compreender. Ou pelo menos falar que compreende. Porque mesmo o pessoal que tenta politizar as coisas, eles também não entendem esse aspecto político também. Exatamente. Eles só conseguem ter uma visão crítica que no finalzinho, não parece, se continuar com essa visão crítica, meu filho, a única consequência desses atos que vai dar vai ser uma anarquia sem fim. Você continua criticando e apontando o dedo para ver o que vai acontecer. Isso é uma hora para apontar o dedo para você também. é isso que vai acontecer. Então, mesmo isso, esses caras não entendem nem as consequências desse próprio raciocínio que eles montam na cabeça deles. Sim, sim. Até porque, se você tivesse que fazer alguma análise política do Yash Hill, vamos abrir essa exceção aí, vamos tentar fazer uma análise política, ela seria tudo menos uma visão revolucionária, porque ela se transformou sozinha, ela buscou se consertar primeiro, não consertar o mundo. Pois é, no fundo, vamos fazer uma revolução aqui nessa casa de banho e tomar o poder. O bar e o bar, nós seremos os nossos próprios patrões. Ela não foi fazer isso. Não, não teve nada a ver com isso. Então, nem isso é encaixado. Mas é aquele negócio, isso aí que nem o Jacques Cousteau falava sobre esses esqueletos de dinossauros. Ele falava, olha, a maioria desses esqueletos que o pessoal monta não é bem assim, não. Aí perguntou, como assim? Ele falou, cara, me dá uma pilha de osso que eu faço o que eu quiser, velho. Você quer que uma pilha de osso? Você entende? Então, eles não são bem assim que eles estão montando. Exatamente. Mais ou menos isso aí. Os caras pegam uma pilha de osso e eles montam o que eles quiserem. Eles têm que contar uma história, igual as aventuras de pi, tem que contar uma história, você tem que fazer alguma coisa com aquilo. É impressionante. É impressionante. O cara tem que reduzir isso à compreensão címia que ele tem. Porque, sabe, ele fala, cara, isso aí é coisa de um macaco, você entendeu? Não deve fazer isso daí. Mas, cara, o mundo da situação está preta mesmo. A situação está difícil mesmo. Está complicado viver, não está fácil, não. E, muitas vezes, um indivíduo que ele percebe esse tipo de coisa, ele vai se ver como um peixe fora d'água. Sim, sim. Com a insistência que eu tenho tido com a maior parte desse pessoal que entra em contato comigo, eu falo, cara, você tem que sair do seu canto, você tem que conhecer outras pessoas que são compatíveis a você. Sim. Tem uma certa setoriança para que você possa viver, cara. Senão, você não vai viver sozinho e você não vai conseguir. Você vai acabar sofrendo muito. conheço as pessoas, entre em contato com elas. Cara, tem as redes sociais aí para isso. Exato. Não é só marcar pancadão, não. Você entendeu? Tem que marcar coisa boa. Você entendeu? Vamos encontrar com o pessoal, conversar, trocar ideia. Isso é interessante. Isso é uma coisa que é boa. Essa questão da solidão intelectual acho que foi muito pior, porque hoje você consegue fazer grandes grupos, grandes amizades. é muito fácil você achar o seu grupo hoje, né? É. É muito fácil. É claro que na vida presencial talvez isso seja, porque as instituições elas são ainda muito arraigadas dentro de um pensamento ideológico. Davi, está dando aqui 26 segundos para acabar, cara. Pô, cara. Eu vou encerrar aqui e vou agradecer profundamente a sua presença, as suas intuições aí. Eu que agradeço o convite ali, cara. Deus abençoe você e seu trabalho. Amém. Todos nós. Continua, cara. Continua mesmo. Valeu, Davi. Eu quero uma visita sua. Assim que der, dá um pulo aqui em Curitiba. Pode deixar. Eu não conheço a sua linha. Eu sinto a voz do...